Rádio Novo Metrô 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 Oh Oh Rádio Novo Metrô 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 da Nova Metrô, toda terça-feira hoje com o Sem Limites, a rapaziada tá aí mandando ver, a Luana Alves tá ligadinha aqui, boa noite lindos, isso aí foi pro Junior Belo né, boa noite lindos Luciane Duarte tá ligadinha, Fernando Júnior Emerson Silva, manda um alô pra Manaus, que tão ligado na Rádio Nova Metrô aí, ó, Robertinho Vânia, Rô Rodrigues, ó o Wagner de Souza Porto, nosso parceiraço aqui, ó Alô Tiago, quebra tudo Letícia Pires, melhor banda Vamos junto Ela se emocionou aqui, hein, Letícia Pires Vanessa Montardo tá bombando aqui a live, a galera curtindo aí, Dri Mello também tá ligadinha Vamos falar pro pessoal aí, compartilha e mandar um abraço pro Roberto da página Pagodeando, sempre agradecendo nossos parceiros, Pagodeando completando agora 800 mil curtidas sempre nosso parceiro compartilhando o Barzinho da Nova Metrô, assim como o Ricardinho do Resenha do Samba também duas páginas que compartilham o nosso Barzinho levando pro Brasil inteiro Estamos recebendo aqui Grupo Sem Limites rapaziada de Porto Alegre tem uma história bonita aí, tem uma história realizaram um projeto um ano atrás um ano atrás, já faz um ano, né Tiago? Isso, já faz mais de um ano um ano e meio, mais ou menos E aí, a rapaziada quando eu recebi esse CD eu falei que muitos grupos tem 10 anos de carreira e não tem um trabalho tão profissional quanto o EP O Amor Venceu traz um trabalho tem músicas autorais aqui também e eu queria falar sobre esse trabalho hoje com essa rapaziada apresentar essas músicas já aconteceu o nosso acústico Nova Metrô o ano passado também falamos bastante disso Primeiro lugar onde lançamos CDs, né? Verdade verdade Então, como é que foi aí, Tiago? Fala pra gente aí como é que foi a produção desse CD Produção Leonardo Schiavone nosso grande produtor musical o CD que está aqui junto com a gente toda a equipe Eu não sei deixa eu falar não sei porque ele não está aqui na foto com vocês É a vaidade dele É a vaidade dele Então, aí está sempre junto Eu não vou julgar dele não vou julgar dele mas Tem composição no CD Eu tenho pra dizer que ele é mais Sinimits do que qualquer um É, eu também acho Eu também acho Leonardo Schiavone Deixa eu te fazer uma pergunta Já fizeram algum show sem ele? Acho que não Não Nem participações a gente faz sem ele Então, está aí O Júnior tem o poder de saia justa, né? Não, não é saia justa Ele sabe os detalhes É, os detalhes Não, é, mas Isso é culpa nossa que estava sempre indo lá na rádio É verdade, né? Então, ele é Ou dá pra dar brecha pra ele, pá É isso aí Então, produção do Léo Leonardo Schiavone Música no volume 2 do Pagodão da Nova Metrô que é uma produção dele É uma produção do Léo Schiavone Epa Deixa eu procurar aqui Deixa eu procurar aqui Aqui, ó Pagode King Eu quero paz Composição de David Nunes E produção de Léo Schiavone Tá vindo no Pagodão da Nova Metrô Vol. 2 Tá empregado? Entendeu? Tá aí, ó Alô, Pagode King Tamo junto, rapaziada Ó o som Música a tempo errado Segunda faixa do nosso CD Tá aí, ó Cansei de ser aquele bobo De ficar correndo atrás De jogar esse teu jogo Confesso, não aguento mais Palavras que te foram ditas Perderam todo o seu valor Estou no banco sem saída Tentando afastar a dor Vim aqui pra resolver Quanto é tempo te escolher Se vai deixar o nosso amor fluir E corresponder Ou então apenas esfriar Todo o sentimento que você me fez Guardar dentro do peito e dizer Que já não há mais jeito Esquece o que rolou lá no passado Talvez aconteceu no tempo errado E que só hoje mais maduros Conseguimos entender Que o nosso amor é diferente É o coração que diz pra gente Que pra se entregar só basta amar Não deixa o sonho acabar Palavras que te foram ditas Perderam todo o seu corpo Estou no beco sem saída Tentando afastar a dor Vim aqui pra resolver Quanto é tempo te escolher Se vai deixar o nosso amor fluir E corresponder E corresponder Então apenas esfriar Todo o sentimento que você me fez Guardar dentro do peito e dizer Que já não há mais jeito Que já não há mais jeito Se ele me fez Se aconteceu no tempo errado E que só hoje mais maduros Conseguimos entender Que o nosso amor é diferente É o coração que diz pra gente E pra se entregar só basta amar E pra se entregar só basta amar Não deixa o sonho acabar Não deixa o sonho acabar Não deixa não Tempo errado Sem Limites É isso aí Vamos bater palmas aqui Que é isso Grupo Sem Limites com a gente aí Maurício Tá bombando a live Tô acompanhando aqui Tá bombando demais Aí Stephanie Santos Isso aí galera Aí ó Tiago Almeida Guarujá tá na área Pamela Medeiros Saudades Alessandra Rodrigues Ó os guris aí Quem mais aqui O Elton Manda um salve pra rapaziada Do grupo Influências Grupo Meusamba.com Mandando um forte abraço Pra essa rapaziada Luiz Santos Manda um abraço aí Pra essa rapaziada Que estão no caminho certo Um abraço aí Chu e Barriga Luiz Santos aí Juliana Paula Eu amo Tá bombando papito Tá Caramba Rapaziada gostando demais Aí Ó o que apareceu Aqui ó Deu um latido aqui No celular Eu pensei É o Toninho Alô 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 No meu lado Alô 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 um dos mais famosos eu acho o novinho o homem que não tem um contato bloqueado não faz assim com o guri falei para não judiar dos guri só deixa no ar Fernando Vidal do Banjo, Banjo e Voss ele mesmo Jonathan Silva do Cavaco e Voss e ele né Leonardo Schiavone um dos principais responsáveis que já tem a campanha do Júnior aí para ir para a foto é isso aí mas ele não vai conseguir um abraço então para todos que estão curtindo deixa eu passar aqui rapidinho depois eu vou passar a agenda aqui do Sem Limites aliás estou acompanhando vocês estão estão acompanhando vários artistas estão abrindo vários shows vi vocês com o Rodriguinho, com o Gab graças a Deus que legal cara, que legal ver isso as portas estão abertas um grande trabalho nosso e vindo junto com o Amor venceu e a galera está tirando de letra aí isso aí me perguntaram esses tempos se vocês iam fazer um eu ia falar para o tio Paulo vocês iam fazer clipe o pessoal quer ver um clipe de vocês não sei o que é que me falou o pessoal está pedindo pedindo clipe né está pedindo bastante trabalho com imagens né sim e esse é o mais novo projeto que não não está ainda um papel certinho mas a gente vai ser uma das cinco não ou é uma inédita vai ter uma vai ter uma das cinco e mais umas duas inéditas que legal então está aí está respondido eu não me lembro quem me perguntou se vocês iam fazer um clipe mandar um abraço até para o Júnior Paixão estava falando com ele agora no Pichote também está vindo um trabalho novo aí o grupo Piração está vindo com um trabalho novo de clipe também Maurício Vibra fez um clipe do Para de Ser Boba né entendeu até tem uma atriz aqui hoje que estava no clipe isso mesmo né só que agora ela se encontra num momento um pouco melhor né o tempo nada melhor que o tempo e eu também né eu melhorei um pouquinho então a gente vai ter que gravar a segunda versão aí a segunda versão aí do Para de Ser Boba deixa eu passar aqui a agenda da Rádio do Metrô estamos aqui no barzinho da Nova Metrô sem limites e daqui a pouco tem brilho no olhar quinta-feira dia 22 tem Esquina Democrática com Favela Social Samba de Dom diretamente de São Paulo Dão Lourenço também vai fazer uma participação diretamente de São Paulo grupo Piração e grupo na função lá de Gravataí rapaziada de Gravataí ganhou um concurso de rua e teve uma gravação de EP patrocinada pela Prefeitura de Gravataí a rapaziada vai estar com a gente lá na Esquina Democrática dia 23 a gente vai estar lá no Mister School fazendo um projeto também junto com o Xande Monteiro dia 24 a Rádio do Metrô vai estar fazendo a abertura do Carnaval de Canoas junto com o grupo Dilema e Criados na Rua e no mesmo dia às 20 horas vamos estar fazendo a cobertura do Carnaval de Porto Alegre ali do lado do do lado do estádio ali que tomou 3 tomou 3 agora e vai tomar mais 3 domingo ali onde chamam mais chamam costumam chamar de cemitério é ou casa de festa vamos na mãe vamos na mãe dia 27 tem entrevista aqui com o grupo Temperô e grupo Fundamental Barzinho da Nova Metrô de semana que vem tem grupo Temperô e grupo Fundamental rapaziada lá do Rio de Janeiro rapaziada vamos de som vamos de som Junior aniversário ah é tem que falar né o nosso aniversário dia 7 que foi até o dia 27 eu falei né eu falei dia 7 de abril pagode A chão de monteiro piração vibração batata juninho pc júnior paixão experimenta na levada sem limites arte nilip nova estima fina batucada e muito mais tem atração surpresa aí eu não posso falar que vai ser o Israel escarabelote e mais um são duas atrações surpresas aí dia 7 de abril na quadra da Imperadores do Samba é isso aí a falar né da participação que a gente teve o prazer hoje de de acertar que é o Ricardinho Ricardinho vai estar com a gente lá no dia 7 também show de bola ele mandou dizer pra ti tô de volta pra você Junior tô de volta queria dizer aqui que a gente não poderia deixar de faltar deixar de ir parceria eu falei isso com o Maurício o tio Paulo nunca me disse não cadê o tio Paulo que eu não tô achando o tio Paulo tá aí o tio Paulo o tio Paulo podemos podemos foi dar uma volta com o Zé vamos de som vamos lá jogo inverteu vamos lá vamos assim eu sempre agora que já percebeu Vem dizendo que quer mudar, olha meu bem me perdeu Pois só quis me magoar, pensando bem aprendi Que eu tenho meu valor, contigo não vou ficar Sua vez já passou, entenda de uma vez Meu coração não é brinquedo pra usar quando quiser Agora é sua vez de sofrer, porque o jogo inverteu Eu vou achar outra mulher Agora que não quer sou eu, larga do meu pé Sou eu que não te quer Aquele amor que não é só seu Foi embora já morreu, alguma outra bobeou e me perdeu Agora que não quer sou eu, larga do meu pé Sou eu que não te quer Escute bem o que eu vou dizer Não quero mais sofrer, estou em outro amor de crer Sem limites Eu sempre te dei valor, você nunca acreditou em mim Agora que meu coração já se cansou Você vem dizer que está feliz Só queria falar com suas amigas E eu sempre esperando por você Então eu fui curtir a minha vida Pois vi que não tinha outra saída Agora que já percebeu Eu sei o que vai mudar Olha meu bem, me perdeu Pois só quis me magoar Eu sempre aprendi que eu tenho meu valor Contigo não vou ficar Sua vez já passou, entenda de uma vez Meu coração não é brinquedo pra usar Quando quiser Agora é sua vez de sofrer, porque o jogo inverteu Eu vou achar Outra mulher Que não quer sou eu Agora que não quer sou eu, sou eu que não te quer Aquele amor que era só seu Foi embora já morreu Arruma outro, morriou e me perdeu Agora que não quer sou eu, sou eu que não te quer Escute bem o que eu vou dizer Não quero mais sofrer, estou em outro amor de crer Agora que não quer sou eu, larga do meu pé Sou eu que não te quer Aquele amor que era só seu Foi embora já morreu, estou em outro amor de crer Agora que não quer sou eu, larga do meu pé Sou eu que não te quer Escute bem o que eu vou dizer Não quero mais sofrer, estou em outro amor de crer O jogo inverteu, tá? É isso aí Alô, JR, tamo junto, meu cubado É isso aí, grupo Sem Limites No barzinho da Nova Metrô Hoje, dia 20 de março Estamos aqui Recebendo esse grande grupo E deixa eu passar a agenda da rapaziada Sexta-feira, dia 23, agora Sexta-feira, dia 23, estão lá no Além do Samba Nossos amigos do Fim da Batucada, tamo junto Que bacana Vai que cola, dia 24, no Pua Clube DJ Rafa Jorginho, alô, tamo junto 24 é sexta-feira Sábado Sábado Outro dia Pagou feste, dia 6 Com Sem Limites Intimistas Novo Estima Na Praiana Eita Esse evento aqui a gente ficou sabendo, né? Esse evento aqui Intimistas Sem Limites E Novo Estima Grande evento Tá aí Rapaziada do Intimista Tava pra descer faz um tempo Faz um tempo Eles não sabiam do sucesso E deixa alagar A gente sempre curtiu o trabalho da rapaziada A gente curte até hoje Eu tenho um contato com o Viola deles A gente começa, a gente troca várias ideias No Instagram E vai ser um prazer imenso Ver eles Curtir o show deles E também rapaziada do Novo Estima Nossos amigos Né, Chu? Isso aí Cassinho, Coquinho Tamo junto, família É nóis Uma vez eu vi um show lá na Estúdio Você lembra disso, Chu? Claro O Chu tocava com o Novo Estima Cantou algumas músicas do Novo Estima É, quando eles fazem roda de samba Eles me chamam Daí a gente já tem essa parceria faz tempo já, né? Daí nada melhor do que eu tocar com eles também Que legal, que legal Tem aqui dia 7 Dois anos da Nova Metrô Na Imperadores do Samba Grande evento Vamos estar lá também Dia 7 São 14 grupos Fora os grupos que vão estar lá Chegando de surpresa Lá vamos ter a participação também do Do Ilcinho Esmalícia Vai estar lá com a gente também História Tem história E aqui mandar um abraço Para o César Do Samba de Madureira Parceiro A partir de maio A rapaziada do Sem Limites Vai estar lá em Canoas A partir de maio A rapaziada vai estar lá em Canoas Agenda cheia aí Que bacana Que bacana mesmo Graças a Deus Isso aí Maurício Vamos de recado aí Sim, antes eu gostaria de dizer Que essa música aí É um jogo inverteu Estou em outra Pode crer Tinha uma pessoa aqui Que estava de olho fechado Cantando aqui Vai entrar em detalhes Vai entrar em detalhes Eu vou ter que falar A Thay Olho fechado Estou em outra Pode A Thay é uma grande amiga nossa Não só nossa, né E ela se identificou muito Com essa música aí Aí O gente O amado O amado Aí, ó O Lúcio Belarmino Olha aí Arapiraca Alagoas Ligado em vocês Que isso, hein Estamos em Arapiraca Ô, Júlio Que isso Que isso, papi Que isso Tatiane Duarte Em Caxias Curtindo a live Aí, ó Elisângela Santos Queria tanto estar aí Beijo Sem Limites Saudades de vocês Vê se aparece Ô, Elisângela Marcos Santos Ligadinho Curtindo Mário Alcântara Saudades Maurício Nova Metrô Melhor como sempre TH Canta Você Magoou Nova Metrô Está Sem Limites Hoje Tudo pode Amo Nossa, Mari Acelerou, hein Cris Valentim Boa noite Andressa Pérez Que que é isso, papito Que rico Tamo juntos Tamo juntos Diego Ferraz Manda um abraço Pro pessoal da Seven Estamos ligados Diego e Keitin Tá aí Galera bombando aqui Curtindo Sem Limites Eu quero mandar um abraço Aqui pra todos Que estão acompanhando Todos que estão compartilhando Levando a Rádio No Metrô Sempre atingir um novo público A gente agradece de verdade Atingimos aí agora A marca de 53 mil curtidas Na página da Rádio No Metrô É muito curtido Tem 85 mil seguidores A página da Rádio No Metrô E é uma rádio que recém Completou dois anos de existência Eu ia pedir pra vocês Pra cantar um bloco Pode sair um bloco aí Que vocês tocam no show Pode Vamos lá então Vamos cantar Vamos assim Vamos assim Olha o pagode Olha o pagode Sem Limites Sai de novo o metrô Incrível hein Vamos assim Tô no mesmo lugar Vem o seu ser Virado e sal Qualquer sabor Nossa O arco-íris Deve Daí Volou Bota a cor na nossa vida De novo De novo Outra dor Eu morro Pra sempre Eu morro Tá um jeito Na balança Da gente Da gente Volta a cor na nossa vida De novo De novo Volta a dor Da outra vez Eu morro Eu morro Entre vezes Fica agora Pra sempre Para sempre Dá um jeito, dá um amor da gente, da gente Bora sem limite Rádio Nova, metrô Que balanço Vamos lá Todo mesmo lugar Tenho as mesas variais Vai dar tudo depois de variar Qual que é a hora vai lá Depois do meio-dia Pra anotar com uma casa tão cheia Cheia de saudade de você Cheia de você um abraçador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corrido Tudo fica feio sem você E na missão com essa amor Nosso acolhinho se degradê E aí como... Volta por a nossa vida de novo De novo Volta por a nossa vida de novo Eu morro Ele vai se ver pra nós Pra sempre Pra sempre E dá um jeito, dá um amor da gente Da gente Volta por a nossa vida de novo De novo Volta por outra vez Eu morro Eu morro Eu morro Entre vez Se fica com a nossa vida de novo E dá um jeito, dá um amor da gente Da gente Da gente Prometer Se não brigar E ser indiferente Pegar o tempo livre Viajar Nem um dia Não pode atender no celular Se alguém tem cara Tem de bicho E não vê Vou espalhar pro mundo Que eu vou casar E todo mundo vai saber Que é você Essa vez que paga Quero entender Fotografou nesse momento De dancer Já recebeu Lugazinho Em frente ao mar Tem uma grana Minha pedência é copo Mas não é hora De parar Pra reclamar Porque a passagem Tá comprada Pra campo Hoje é um mar Não precisa mudar Quando é porque A gente vai ficar sem roupa Um, dois, três, dois, já E de cima Se não vai Esse avião Se ensina o mar E vai negar Nem vou deixar você falar E vou correndo Pra beijar a sua boca Eu quero ficar A noite inteira Coladinho Com você fazendo amor Quando o sol brilhar Pode ser de café na cama E dobrar o cobertor Pode acreditar Daqui pra frente A felicidade Não tem hora Pra acabar A felicidade é nossa Sem limites Sem limites Sem limites Ô, vibração Vibração Já virou desafio Minha poça do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando eu olho teu rosto Sou um bicho no céu Tão carente na cama Chega da cara frio Esquecer que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Você tá aqui no meu corpo Dessa vez eu imploro Eu não sei limites, eu imploro Amor, mas as coisas corrigem Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor, mas as coisas corrigem Amor é tão lindo É tão lindo Amor, mas as coisas corrigem Amor é tão lindo Amor é tão lindo Amor é tão lindo É tão lindo Amor é tão lindo Teve um recado Teve um recado aqui que foi legal Deixa eu ver de quem foi O cara disse que vocês são bons tocando Mas no play Ei Maurício Diz pro barriga e pro chute Que na música eles são fera Porque no play eles são fracos Sabe quem é? Sabe quem é? Tomaram, tomaram? Não, ele é palastrão mesmo Ah, ele é palastrão Só ele é Não sabe nem mexer na formação É isso aí É isso aí Daqui a pouco vamos chamar aqui O grupo Brilho no Olhar Rapaziada lá de São Paulo Chegou ontem em Porto Alegre Participou hoje com a gente Lá no Retrometrô Hoje aliás teve grupo Acato também Rapaziada vai vir aí Mais tarde o grupo Acato Hoje teve Samba de Dom também Já com a gente Estamos aqui com um grupo Sem Limites Rapaziada aqui de Porto Alegre Faz um som Pessoal que não conhece Pessoal que tá escutando aí De São Paulo De Minas Rio de Janeiro Rapaziada do Sem Limites É um dos grupos mais atuantes Aqui nas noites de Porto Alegre Agora recentemente Teve Gabi Grupo do Bola No grupo do Bola Vocês estavam lá no dia também não? No dia do grupo do Bola? Não, não Não, não Do Gabi Onde é que vocês acompanharam o Gabi? Teve um show que vocês fizeram com o Gabi Na cervejaria Na cervejaria Ah, então tá aí Tá aí Tava bacana? Tava Queria mandar um abraço Para a rapaziada da cervejaria da Tuca Toda a produção lá Que sempre recebe a gente muito bem Johnny, Jéssica, Samu Toda a galera lá em geral Acredito que eu não fui na Tuca até hoje Tu nunca foi? Nunca fui na Tuca Que vergonha, hein? Tem que ir Tá devendo Tem que ir Fiquei sabendo que o Vidal tá cantando agora, é verdade? Ele sempre cantou, né? É Sempre cantou, mas Ele tá mais abusado agora Pega ratão se a gente pedir alguma coisa aqui? Não Sai aí? Não Porque eu ouvi elogios Eu ouvi que o Galioto tá elogiando aí Oi Coisa boa, hein? Olha aí Aliás A gente agradece demais estar aqui também, né? Com certeza Mais uma vez Mais uma vez entre várias que a gente já se encontrou aí A gente agradece A gente agradece lá Tu falou da agenda aí Além do samba Alô, Fábio Tamo junto A gente vai estar lá É o do Cavaco Clima maravilhoso É o do Cavaco Que o Galioto Foi o Livinho Foi o Livinho Ah, foi o Livinho Livinho Como assim? Tá aí Mas como? Só falta o Salles agora com o microfonezinho Ele canta também Ele tá escondidinho ali Mas ele fala É Eu vou se comportar aí O que que sai aí? Vamos lá Mais uma música do nosso EP então, Junior Belo Vamos lá Você magoou Não, você não me deu valor Você sempre esnobou O amor que tinha em mim É Sei que tenho outro alguém Mas fingi que nada Sei Isso pra mim já é demais Vou te esquecer Eu sei que isso vai doer Mas não tem jeito Essa é a solução Você magoou meu coração Você magoou meu coração Me tornei uma outra pessoa Mudei pra te ver feliz Tudo em nome da paixão Você magoou meu coração Você magoou meu coração Me cansei de tentar Que só me magoar Sozinho não dá pra sonhar Vai ser melhor assim Eu sei vai ser ruim Se tem dizer chegou ao fim Alô, Fábio e Lulima Não, não, não Você não me deu valor Você sempre esnobou O amor que tinha em mim Que tinha em mim É É É Sei que tenho outro alguém Mas fingi que nada sei Isso pra mim já é demais Vou te esquecer Eu sei que isso vai doer Mas não tem jeito Essa é a solução Você magoou meu coração Você magoou meu coração Me tornei uma outra pessoa Mudei pra te ver feliz Tudo em nome da paixão Você magoou meu coração Você magoou meu coração Eu me cansei de tentar Eu me cansei de tentar E só me magoar E só me magoar Sozinho não dá pra sonhar Sozinho não dá pra sonhar Vai ser melhor assim Vai ser ruim 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 Estamos aqui, Barzinho da Nova Metrô Com um grupo Sem Limites Rapaziada aqui de Porto Alegre Agradecer mais uma vez a presença aqui A gente que agradece Desejar sempre sucesso nessa carreira Sempre um prazer poder vir aqui Claro, ver vocês também, né Vocês são nossos amigos Assim como vários grupos de Porto Alegre também A gente tem uma grande amizade também Grupo Iração, Nova Estima, Junho da Paixão Fim da Batucada E se eu ficar falando aqui, a gente vai até amanhã Aquele futebol tá rolando ainda? No La Boca, que vocês iam Tomar uma turma, né? Não, não tá mais rolando A última vez que eu fui no La Boca Foi aquela vez lá que vocês tiveram uma sacanagem Tomar uma turma É bom nem lembrar, né, a última vez que ele foi Fiquei sabendo, tomar uma turma Mas eu fui a favor da rapaziada que foi lá na parceria Chamou a rapaziada que toca no grupo Aí foi o Evandro lá, montou um time de... É isso aí, fala aí, entra em detalhe É, ele sabe Foi lá e deu uma de tite Chamou um daqui, um dali Ele pagou os caras, ele pagou os caras pra ir Aí, aí, dizendo que porque ele não... Não, ia tomar, ia tomar Eu também não tava Eu também não tava Ele não tava porque ele tá sempre arrumado no maladar Faltou zaga Tava sem o Neymar, eles tavam sem o Neymar deles Faltou zaga Começa, não começa O mais importante que isso, o mais importante que isso Eu queria mandar um beijo especial A todas as gurias de Guaíba Nossas amigas Que tão sempre junto com a gente As meninas de gravata aí E muito mais especial ainda a Yasmin Que tá presente aqui Yasmin Carvalho Ó, cara É uma especialíssima Amiga nossa Isso aí A gente tem um grande carinho por ela Ela sabe cantar todas as músicas do grupo Isso aí Até coreografia ela faz É mesmo Fã número um Rapaziada, eu queria perguntar aí O que que vai O que que tá pra vir de projeto do Sem Limites Pra já adiantar pros fãs aí Pros seguidores do Sem Limites O que que vocês estão pensando em fazer Sei que tudo é muito recente ainda, né Tudo muito recente aí Num trabalho que dura muito pra fazer A gente acompanhou todo o nascimento desse CD E a volta do Chu A gente acompanhou tudo Queria saber o que que tá pra vir aí do grupo Sem Limites Estamos trabalhando no momento Em cima desse trabalho atual aqui, né No momento que é o EP do Amor Venceu Uma faixa desse CD Uma das cinco Vai pro Vamos fazer um clipe com ela Junto com duas músicas Novas Músicas que tem composições Fernando Vidal e Janota Silva Tá vindo um grande trabalho Mais duas composições Pancada aí Que legal, que legal É isso aí Agora são 21 horas Em ponto Vamos fazer mais um som aqui E na sequência Vamos chamar aí a rapaziada Do Brilho no Olhar Rapaziada Vamos tocar junto aí Vamos ficar todo mundo junto Fazer uma bagunça organizada Fazer, bora lá Fazer uma bagunça aí Vamos de som, Tiago? Vamos embora Vamos embora então Primeira música de trabalho É ele, você ama Ei, menina, pode me ligar Ou pelo WhatsApp Está sendo iludir? Está sendo iludido E no outro lado, já podem me mandar O que aconteceu? É ele, você ama mais um som aqui É ele, você ama mais um som aqui Passer uma bagunça aí E no outro lado, já me manda Só me mandar um WhatsApp E no outro lado, já me manda E no dia seguinte tá tudo e parece só me mandar Um WhatsApp ou me ligar E no dia seguinte sabe como é que é, né? O proibido que eu gosto e eu quero assim Quero proibido! Vou chamar, prazer imenso Rapaziada do Brilho no Olhar chegando aí com a gente Brilho no Olhar! Boa! É sim! Cara, agradecer também a rapaziada do Acato já está aí Rapaziada do Acato, show de bola O pessoal que tá em casa vem pro barzinho da Nova Metrô Aqui em frente ao Bar Opinião Aqui no Boteco Tchê Toda terça-feira tem barzinho da Nova Metrô Hoje estamos com Sem Limites e Brilho no Olhar Semana que vem vamos estar com Fundamental e Temperô Grupo Fundamental e Grupo Temperô vão estar aqui com a gente Fazendo um grande evento também Aproveitando, o pessoal tá chegando aí Deixa eu passar aqui a nossa agenda Depois de amanhã, dia 22, vamos estar lá na Esquina Democrática Com Favela Social, Samba de Dom, Piração, Na Função e Dan Lourenço E muito mais Vamos estar lá na Esquina Democrática a partir das 18 horas Dia 24 vamos estar fazendo a abertura do Carnaval de Canoas Com o Grupo Dilema, Grupo Criados na Rua E fazer também a cobertura do Carnaval de Porto Alegre A partir das 20 horas Beleza? Tô chegando Cadê o Maurício? Tá aí, Maurício? Vamos ler os recados aí pro pessoal que tá curtindo a gente? É isso aí, Júnior Lembrando então Que dia 7 de abril Tem o aniversário aí da Rádio Nova Metrô E a galera tá convidada aí pra comemorar juntinho com a gente Quem comparecer hoje vai tá participando aí do sorteio de algumas cortesias que a gente tem aqui Aí o Tony Pretinho do Grupo Alossom tá ligadinho aqui da gente Aí ó Bia, Marcelo Araújo, Brilho no Olhar Cola comigo que eu tô no brilho Diego Ribeiro, parabéns Parabéns Barriga, abraço Diego Ribeiro A Denis Oliveira Ligadinho aqui no Brilho no Olhar Quem mais? Aí ó Elisandra Pedroso Só curtindo a Nova Metrô Arrasaram meninos Rapaziada do Sem Limites aí ó É isso aí É isso aí Deixa eu falar aqui também dia 6 Antes da festa da Rádio Nova Metrô Dia 6 Tem uma festa lá na Zona Sul O qual vai ter Ricardinho na gravação de DVD do Grupo Dade 10 Grupo Dade 10 vai estar gravando o DVD Lá na Zona Sul Belém Novo Belém Novo, né? É isso aí Belém Novo Vai estar lá a turma junto com o Ricardinho E várias participações lá Beleza? Ah, deixa eu falar aqui também Dia 14 de abril Vai estrear o projeto Nova Metrô na Lapa Lá na Lapa Bar, bem bacana hein Maurício Bar da Lapa lá em Alvorada Exatamente Dia 14 Vai ser um clima Clima estilo Rio de Janeiro, né? Que o Bar da Lapa foi idealizado Identificando o Rio de Janeiro Então vamos fazer essa viagem juntinho com a gente Lá no Bar da Lapa Em Alvorada Todo mundo convidado pra curtir juntinho com a gente É isso aí Beleza? Vamos Cadê o Thiago? O Thiago saiu? O Natália e o Thiago Agradecer a todos que estão curtindo aí Compartilhem Esse é o Barzinho da Nova Metrô Sempre recebendo dois grupos Hoje recebemos aqui o Grupo Sem Limites E agora vamos estar entrevistando o Grupo Sem Limites Junto com o Brilho no Olhar Rapaziada de São Paulo Seja bem-vindo mais uma vez Obrigado pelo espaço Prazer pra gente estar aqui Mostrando um pouco do trabalho Valeu mesmo, viu? É isso aí O pessoal vai conhecer agora o Brilho no Olhar Rapaziada participou agora em fevereiro Do projeto Show Livre Um dos grandes projetos de acústicos aí que tem no Brasil E mostrou um show pesado lá com arranjos e produção De Juninho e Percussão e Michel Fujuara E a rapaziada está aqui em Porto Alegre desde ontem Chegaram e ficaram aqui na Cidade Baixa, né? Pertinho aqui Isso A rapaziada falou que ali que é bagunça Cidade Baixa que tem tudo Aí a gente se instalou aqui mesmo E aí a rapaziada foi conhecer hoje o estágio do Melhor do Mundo Hoje e ontem foram E ontem conheceram o Beira Rio, né? Ontem a gente passou lá na rua A gente deu uma olhada por fora Mas pra entrar mesmo a gente entrou na arena Conhecemos lá, muito bonito Tá aí, Amado, tô por ti Podemos ir? O que é que sai aí? Vamos te pedir no olhar Vamos nessa, vamos fazer aí Vai tomar Vai tomar juízo, hein? Simbora! Esse nosso lance já virou palhaçada Diz que vai mudar E nunca muda nada E eu já tô cansado da sua vendegada A batilha, só mancada O seu jeito antigo Só fiz mão pra mim Balada, madrugada E tutti são sem fim E quando está sozinha vem me procurar Eu disse sai pra lá Já disse sai pra lá Eu não caio no seu jogo E parei de ser tão bobo E nem adianta vir querer tentar levar pro coração Tô melhor nessa parada Chega desse blá 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 E se não te mandaram Eu vou te mandar Vai tomar Vai tomar Vai tomar juízo Se vai e vem Eu não quero e nem preciso Vai tomar Vai tomar Vergonha na cara Se liga, fica a dica Se não mandar Eu vou mandar Vai tomar Vai tomar juízo Se vai e vem Eu não quero e nem preciso Vai tomar Vai tomar Vergonha na cara Se liga, fica a dica, se não mandar eu vou mandar Esse nosso lance já virou palhaçada Diz que vai mudar e nunca muda nada Eu já tô cansado da sua vida errada Armadilha, só mancada Seu jeito bandido, só fiz mal pra mim Balada madrugada e curtição sem fim E quando está sozinha vem me procurar E disse sai pra lá, já disse sai pra lá Sai, que não caiu no seu jogo, parei de ser tão bobo e nem adianta Vim querer tentar levar pro coração, tô melhor nessa parada Chega desse blá 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 e se não te mandaram eu vou te mandar Vai tomar, vai tomar, vai tomar juízo Esse vai e vem, eu não quero e nem preciso Vai tomar, vai tomar, vai ganhar a cara Se liga, fica a dica, se não mandar eu vou mandar Vai tomar, vai tomar juízo Esse vai e vem, eu não quero e nem preciso Vai tomar, vai tomar, vai tomar vergonha na cara Se liga, fica a dica, se não mandar eu vou mandar Vai tomar, vai tomar, vai tomar juízo Esse vai e vem, eu não quero e nem preciso Vai tomar, vai tomar vergonha na cara Se liga, fica a dica, se não mandar eu vou mandar Vai tomar, vai tomar, vai tomar juízo Esse vai e vem, eu não quero e nem preciso Vai tomar, vai tomar vergonha na cara Se liga, fica a dica, se não mandar eu vou mandar É isso aí, vamos bater palmas aqui Valeu Grupo Brilho no Olhar aqui no barzinho da Nova Metrô Sejam bem-vindos, rapaziada Se apresenta aí pra gente, pô Olha só, atrás de mim aqui tem o pessoal Pandeira e voz, Wagner Brandão Lá no Surdão, Tiagão E voz também E eu, vocalista Wellington Esse é o Brilho no Olhar Isso aí, essa é a nova formação Rapaziada, já passou hoje a tarde lá pela Rádio Nova Metrô Fizemos uma grande entrevista Rapaziada, contou um pouco da história Tá gravado aí o pessoal que tá curtindo a Rádio Nova Metrô Através da live aí, depois desce Assiste a entrevista, teve a Cato depois Teve grupo Samba de Dom também com a gente E a gente contou um pouco da história desses grupos Todos que passaram hoje E não foi diferente hoje com o Brilho no Olhar, rapaziada Eu achei que era de São Paulo, capital Rapaziada, não é de São Paulo, capital Tá meio afastado lá Interior, São José dos Campos, São Paulo Tá aí, tá aí Maurício, várias mensagens aí Pois é, inclusive chegou a bombar aqui Que caiu tudo Foi sério não, foi sério o negócio Caiu toda a conexão aqui Mas a gente vai tentando reconectar Aí, ó, quer ver? Ó Calma, respira É só o que tá curtindo na live aí, compartilhem Estamos aqui Com o Brilho no Olhar e Sem Limites Cadê o Thiago? Tem que chamar o Thiago aí com a gente aí de novo Bombou aqui, Júnior Voltamos? Voltamos aí, ó Fábio Lopes Estamos aqui No Espírito Santo Vendo essa transmissão ao vivo Aqui no Bar do Fabão Alô, rapaziada que tá no Bar do Fabão Tudo nosso, irmão Sidney Vai tomar, diz ele aqui Karina Xavier Botando coraçõezinhos aqui Diego Ferraz Deus o Livre Baita música Vai tomar Aí, ó, galera Curtiu mesmo Valeu, valeu Obrigado Nayara também Ligadinha Nayara Akiko É isso aí É isso aí Então vamos lá Já vamos de som Vamos de som Bora lá Vamos fazer outra de trabalho aí Vamos lá Cuida de mim Meu mundo parou Desde a primeira vez que eu te vi Cansado dessa vida e de me enganar Eu penso como volto a ser feliz Sem me entregar à situação Não é tão simples de se resolver O que leva um casal a se desentender Pergunto a Deus o que eu devo fazer Ele disse Muda Corre atrás Ela é a garota certa pra você Me faz perder o medo de me apaixonar Que eu deixo a nossa história acontecer Cuida de mim Eu cuido de você Me beija agora pra gente se convencer Que o passado tá perdendo o jogo Que a chama da paixão vai acender E que dure pra sempre esse querer A situação não é tão simples de se resolver O que leva um casal a se desentender Pergunto a Deus o que eu devo fazer Ele disse Muda Corre atrás Ela é a garota certa pra você Me faz perder o medo de me apaixonar Que eu deixo a nossa história acontecer Que eu deixo a nossa história acontecer Cuida de mim Cuida de mim Eu cuido de você E eu beijo agora pra gente se convencer Que o passado tá perdendo o jogo Que a chama da paixão vai acender E que dure pra sempre E que dure pra sempre E que dure pra sempre Esse querer 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 Tava esperando dizer isso Puxa a cadeira aí Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos fazer som Barzinho da Nova Metrô Hoje a gente já entrevistou o brilho no olhar Diz ela aqui Fernando Júnior É o nosso parceiraço Ives Via mão ligado Nos guris Tá aí Luciano Luciano Astral Parabéns rapaziada Show de bola Bom mesmo Aline Brandão Diego Diego tá curtindo a gente aqui também Joãozinho Almeida Música por você Joãozinho Almeida Tá aí Queria agradecer também Rapaziada do Grupo Acato Rapaziada do Grupo Acato Que tá aí com a gente também Bag tá aí Conheci o Bag hoje Queria conhecer o Bag Faz um tempo já É isso aí Queria conhecer o Bag Faz um tempo Curto muito o trabalho dele E tá aí agora no Grupo Acato Ele fez parte do VPC Falei de vocês hoje Pro Tiaguinho Falei de vocês hoje Pro Tiaguinho Vocês puxaram aqui Um dia A música Escarpã e Calça Jeans Tá no repertório Do Sem Limites Falei pra ele aqui Rapaziada foi lá hoje Brilho no olhar Cara eu tenho Quando vejo minha amada Tá aí Fabiana Siqueira Cuida de mim Diego Ferraz Curtindo a gente Compartilhem Compartilhem Estamos fazendo essa junção Agora Brilho no olhar E Grupo Sem Limites E convidar o pessoal Pra chegar né Tá começando o pessoal A chegar aí Isso aí ó Façam que nem a Morango né É Hoje ela veio aí Veio conversar com a rapaziada aí Façam que nem a Morango Venham Para o barzinho da Nova Metrô Que agora estou entendendo tudo Venham pra cá Curtir Aí essa rapaziada Ainda tem a roda de samba Duarte Nílip daqui a pouquinho Tá muito bom Então Todos os caminhos levam Para o barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Rapaziada Vou pedir pra vocês fazerem aí O que vocês quiserem Boa E Bora cantar então Vem Vem Vamos que vamos que vamos que vamos Vamos que hoje é dia de curtir Que os amigos passa Tem um dia certo da semana que ela tão e passa Vamos que vamos que vamos que a feijuga já tá na medida Eu tô falando louco Eu tô falando louco Esse clima ainda é da Gizinho Como é que é? Se tem uma piada Conversa piada Chama que eu já tô Fala que eu já tô Até acabar Solta a bagada Senhora bagada Vou ficar aqui Faz mais uma vez Eu sou inimigo Do fim Ei Não tem jeito Eu sou assim Amo minha rapaziada Junto de ele Um paguadinho Não dá outra Só pisada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vai Você não vai esquecer E vamos que vamos que vamos Vamos que hoje é dia de curtir Tem um dia certo da semana que ela não e passa Vamos que vamos que vamos Vamos que a feijuga já tá na medida Eu tô falando louco Esse clima ainda é pra lhe ensinava parceiro Se tem batucada Começa a piada Chama que eu já vou Fala que eu já tô Até acabar Solta a madrugada Senhora marcada Eu vou ficar aqui Faz mais uma aí E eu sou inimigo Do fim Ei Não tem jeito Não tem jeito Eu sou assim Amo minha rapaziada Junto de ele Um paguadinho Não dá outra Não tem jeito Não tem jeito Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Segura aí Vem Mais que a amiga eu quero ser Uma noite de prazer me faz Querer ser bem Mais que a amiga eu quero ser Você traz O brilho inexplicável Ao meu viver Eu não sou feliz Já eu vencer Pra ser minha razão Vem ser Minha eterna dimensão Meu céu, minha paixão Vem ver Que o meu coração desce O fogo que queima em mim Acende a paixão em você E jamais se viu coisa assim Mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque o nosso amor é voraz Se eu quero você pede mais E o fogo não chega ao fim Tua boca me dá um calor Aí não responda por mim O sul você se mudou E a chama renasce em mim E agora não dá pra apagar Seu fogo já incendiou Com o fogo do nosso amor Vamos cantar Porque o nosso amor é lua Se a calor é clara E essa loucura não para É sede só de imaginar Acende o meu cor e teu fogo Nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Calor Porque o nosso amor é lua Se a calor é clara E essa loucura não para É sede só de imaginar Sem imaginar Acende o meu cor e teu fogo Nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Bora Me tenta te dizer Que foi bom ter você É paixão Pode crer Me entreguei Sem querer Me tenta te dizer Que foi bom ter você É paixão É paixão Pode crer Pode crer Me entreguei Sem querer Chega com o pai A felicidade me encontrou E veio me dizer Que é você O meu grande amor O meu bem querer A noite é a nossa cama É o nosso lar Que delícia A madrugada, a lua Vem pra ver Sem a gente notar Já vai amanhecer Foi doido sonhar E acordar com você Me tenta te dizer Que foi bom ter você É paixão Pode crer Me entreguei Sem querer Me tenta te dizer Me tenta te dizer Que foi bom ter você É paixão Pode crer Me entreguei Sem querer Sem querer Brilho no olhar Que isso Que isso Brilho no olhar E grupos sem limites Juntos aqui com a gente Maravilha Que isso hein Maurício Bombando Com o brilho no olhar Vou sem limites Curtir a nova metrô Diz o Diego Ferraz Aqui ó Já deu Liga hein Ele é ruim Ele é ruim Aí a Bia também Ligadinha Carlos Gleisson Roberta Show de bola Diz aqui Quem mais Opa Marcelo Silva Deitaram Aí o Bruno Afonso Bora sem limites Abraço Meu mano Thiago Rocha Bruno Tamo junto Aí Vanessa Montardo Show de bola Diz ela aqui Quem mais Joãozinho Almeida Tá ligadinho Perla Matos Show de bola Desirê Lopes Cola comigo Que eu tô No brilho Marcelo Marcelo Souza Alô regional metrô Grande abraço Ao meu irmão Thiago E a todos do grupo Sem limites E a Artinilip Tá aí o Marcelo Souza É isso aí Alô Gegê Tamo junto Roberta De Pedro Via mão Toda E toda Poa É sem limites Muito bom Roberta De Pedro Roberta De Pedro Curtindo a gente Diogo Silva Top galera Várias mensagens São José dos Campos Curtindo Brino no olhar A gente juntou aqui O Nil Porto Alegre E São Paulo Então a live aí Tá bombando Tá bombando De verdade Beleza Maurício Vamos fazer um sorteio aqui Dia 7 de abril Dia 7 de abril Tem aniversário De dois anos Da Rádio Nómetro Vai ter Pagode A Xande Monteiro Piração Vibração Batata Juninho PC Júnior Paixão Experimenta Na Levada Sem Limites Artinilip Novo Estima Fina Batucada E ainda mais participações O Wilson Do Marícia Vai estar com a gente O Ricardinho Do Swing Vai estar com a gente também Então vamos fazer um sorteio aqui Com certeza Onde o pessoal Vai ganhar dois ingressos Vai pensando uma música É aquilo que a gente fez de tarde Vai pensando uma música O pessoal cantar aí O pessoal que souber O nome da música Vai ganhar dois ingressos Dois ingressos A camisa do Brilho no Olhar O CD do Acato Rapaziada Tá sentado ali O CD do Brilho no Olhar E o CD do Sem Limites Que isso hein Tá aqui ó Olha aí A gente completa hein Tá aqui ó Que tiro foi esse hein Ó a camisa aqui A camisa aqui O pessoal que tá assistindo aí O pessoal que tá aqui Vai ganhar Só acertar a música Deu chegar na Thay Pode ser na Thay Pode ser na Thay Maurício Tem que ser na Thay Que tiro foi esse hein O pessoal que chegar na Thay Então E souber o nome da música Que a rapaziada Vai cantar aqui agora Vai ganhar dois ingressos Essa camisa Essa camisa E três CDs pra curtir Junto com a gente lá Dia sete de abril Sábado na quadra Da Imperadores do Samba Então tá Quem souber o nome da música Por favor Chegar até a Thay Essa menina que está Do meu lado aqui Valendo Dois ingressos Mais a camisa Mais três CDs Rapaziada E se eu te disser Que não estou nem dormindo E se eu te disser Que não estou nem saindo Tanta gente Mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV Um filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os rios Mas quando a saudade Sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente De uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Caso o meu coração Em minha vida fez história Ela chegou Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeito Difícil acreditar Pra mim não acabou Tu pinto que não tenha Nenhuma potinha De saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV Um filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os rios Mas quando a saudade Bate meu ouvido Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente De uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Nenhuma potinha De saudade Se existe amor Esquece a vaidade Fomos um casal de invejar Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma potinha De saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Vamos bater palmas aqui Boa Essa música é linda demais, né? Muito bonita Isso, que isso Grupo Sem Limites E Brilho no Olhar Agora são 21 horas 31 minutos Esse é o programa Barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Aqui na frente do Opinião Isso No bar Boteco Tchê Quase quebrou, hein? É o seguinte, Júnior Lembrando Galera que está na live Bora baixar o aplicativo Da Rádio Nova Metrô Tá? Tem pra IOS Tem aí na Google Play É só escrever Rádio Nova Metrô Vai aparecer o aplicativo O aplicativo é bem Levezinho, né? Bem tranquilo A gente sempre faz Os sorteios lá Na programação Através do aplicativo Então o pessoal Baixa o aplicativo Esse ingresso Que a gente está sorteando aí Do aniversário Da Nova Metrô Tem vários pra sortear Agora a partir de semana que vem Vamos estar pegando Os ingressos do Péricles também Dia 20 Dia 20 tem Péricles No Império da Zona Norte A gente vai estar fazendo Os sorteios aí também Então a galera Tem que baixar o aplicativo Pra participar das promoções E quem veio Para o barzinho Da Nova Metrô Pôde participar Dessa promoção aí Que tá valendo o quê? O quê, minha amiga? Aí filma ela aí Que ela merece, né? Ô, tá CD do Acato CD do Acato também E uma camiseta Do Brilho no Olhar E tinha que acertar O nome dessa música, né? Estamos aqui com Qual? What's your name? É, Vantai Bilingue Stephanie Salles? Salles Isso aí mesmo? Isso aí que tu tá pensando Cadê? Isso aí, cadê? É, é irmã É irmã do Saraba Irmã do Neymar aí, ó Isso aí eu compro, hein? Vamos ver se ela acertou Tomara que ela tenha acertado Eu não tenho como errar O nome dessa música, né? Qual o nome dessa música? Sinto sua falta Que isso Acertou? Aí Acertou Levou Levou aí Acertou, levou Dois ingressos pra curtir Que tiro foi esse? Tem que dar dois pra ela, né? Tem que dar dois ingressos Dia 7 na Imperadores do Samba Que é isso? Maurício tem várias mensagens Não para de chegar a mensagem O pessoal tá curtindo o programa Compartilhando Tá bombando É demais Catarine Pri Arrasa, Thay Ela escreveu aqui Arrasa, Thay Olha aí Tá com moral, hein? É, ajuda de noite É, ô Jojo Fabiane Siqueira Quero ir no aniversário da metrô Me leva Diego Zuleide Brilho no olhar Melhor grupo do Vale Maicon Porto Boa noite Maurício Vibra Boa noite, Maicon Bia Marcelo Demais Programa top Ainda mais com brilho no olhar Riberto Ribeiro Salve, Bibi Riberto Ribeiro Aqui Salve, Riberto Aí, ó Fica meio estranho o cara falar Bibi, né? Tem que explicar pros caras agora aqui É, explica aí, mano É apelido, pô Bibi? É, eu tava achando que era Bibi perigosa já Não, não Pegou, pegou Deu ruim esse apelido aí Pegou Ó, tem outra aí, ó Bia Marcelo Uhul, Bibi Tá aí Ô, aí você brigou, cadê? Tá aí mesmo? Tá aí, mano Um abraço, Bia Bia Marcelo Daniela Amorim Impossível não lembrar Cantando a música aqui Tá bombando Coisa linda, coisa linda Pessoal que tá chegando agora Estamos aqui com o Grupo Sem Limites Já entrevistamos o Grupo Sem Limites Cantou todas as músicas Ficou faltando Não todas, né? Foram todas, né? Todas as músicas Todas as músicas Pediram bis ainda, né? Pediram bis Aí, Júlio Acabou que vão chamar o nosso parceiro da Cato aí, pô Vão chamar, pô Vão chamar o Thiaguinho aí pra fazer aí, pô Meu xará Alô xará Vamos chamar o Thiaguinho pra fazer uma aí Tá cheio de Thiago hoje, hein? Tá cheio de Thiago Vamos fazer uma bagunça organizada aí, né? Vamos fazer uma bagunça organizada aí Onde é que vai chegar aí? Vamos chamar aí Pessoal que tá curtindo a gente Rafael, Jander, um salve Aí Tamo aqui na Lomba do Pinheiro Curtindo esse boteco Tá bom demais Rafael aí, ó Teu vizinho, né? Tá lá ainda? Tá morando lá ainda? Aí, ó Rapaziada, curtindo a gente diretamente na Lomba do Pinheiro Felipe Vieira Boa, rapaziada Abrindo o olhar E aí, Thiaguinho? E aí, Júlio Como é que tá? Tudo bem, querido? Tudo certinho? Tranquilo, graças a Deus, gente Boa noite, boa noite Todo mundo aí Tamo junto Isso aí Thiaguinho também tá aí Está rapaziada lá de Minas Gerais Rapaziada de Belo Horizonte Está aqui no Rio Grande do Sul Fez uma turnê aí no Rio Grande do Sul Se apresentou lá em Caxias do Sul Bento Gonçalves, por favor, também Carlos Barbosa Carlos Barbosa Fiz dois em Caxias Carlos Barbosa E aí, vem pra cá poder fazer entrevista hoje Cara, tu não tem noção do tanto que isso tá repercutindo lá, mano É? Nossa Que legal, que legal saber isso Muito obrigado Que legal mesmo 21 horas e 35 minutos O que que sai aí? Fazer um negócio de apagar de retrô Vamos lá? Vamos relevar um pouquinho Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Vale de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser teu namorado O resto, o destino é quem diz Sorria Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim O seu nome aqui dentro de mim Olha você agora Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Sorria que o coração tá gravando Sorria que o coração tá gravando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo, meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha Adivinha o que eu quero com você Grupo no olhar e grupo a capa aí É brincar de provocar sua paixão E falar no teu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouça essa razão que eu te fiz O meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Com você Com você Te namorar Te conquistar Te conquistar Te namorar Te conquistar Vou te namorar Vou te conquistar Baby baby Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Adivinha o que eu quero Com você Aí, coisa boa, hein? Tá no brilho do olhar, tamo junto Gente, só desculpa a rouquidão Que eu estou muito gripado Eu e o Kaique, a gente tá muito gripado Porque nossa temperatura lá em BH é muito diferente A gente saiu de lá, tá fazendo 35 graus A gente veio pra cá, pegou um friozinho de 16, 17 Já era, irmão É isso aí Estamos aqui com o Grupo Acato agora aqui Sem Limites, Brilho no Olhar Programa Barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Na frente do Opinião no Boteco Tchê Barzinho da Nova Metrô Entrevistando sempre dois grupos, agora três aqui Eu ia te pedir aqui Pra gente finalizar essa participação Sai aquela que eu curto Lá do Acato, não? Sai ali Bora Sucesso Pancada Quem não conhece ainda vai conhecer agora Uma das minhas preferidas do Grupo Acato Aí, Brilho no Olhar Presta atenção nesse som aí Samba, futebol, praia e carnaval Não é nada mal, não é nada mal Curtindo o pôr do sol no clima tropical Não é nada mal, não é nada mal Samba, futebol, pôr do sol no clima tropical Não é nada mal Peckley, mochandão Ipanema, Leblon Essa noite eu só quero curtir Abre o teto solar Põe o som pra tocar Tem os bravos, é só nós MCs E quando amanhecer Vai dar eu e você Nossos copos jogados no mar Deixa o tempo passar Deixa a onda levar O desejo pra lá e pra cá Já pode ir tirando a blusa Meu corpo é todo que eu se lambuza Vem apagar teu fogo Me usa, me usa, me usa Para vencer ao pé do ouvido Eu gosto de prazer proibido Vem apagar teu fogo comigo Comigo, comigo Já pode ir tirando a blusa Meu corpo é todo que eu se lambuza Vem apagar teu fogo Me usa, me usa Me usa Para vencer ao pé do ouvido Eu gosto de prazer proibido Vem apagar teu fogo comigo 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 Aí, ó Esse é o som, Grupo Acato Essa música Tá nesse CD aqui, gente, ó Grupo Acato Ao vivo Meu momento ao vivo De 2017 Ano passado Tá disponível em todas as plataformas digitais E ontem, dia 19 Nós lançamos uma música nova Que se chama Complicado Também está em todas as plataformas digitais Pode acessar no YouTube Deezer, Spotify E iTunes Todas Música que vem com a participação do Vitinho, né? Bom falar Exatamente Grupo Acato e Vitinho Cara, essa música A gente surpreendeu Só ontem Em todas as redes sociais Somando as redes sociais da banda Com os perfis individuais De todo mundo marcando Foram quase 11 mil compartilhamentos De um dia Caramba 11 mil compartilhamentos É muita coisa A gente tava fazendo a conta ali Tava ficando louco Falei, cara, que é isso? E a música que mulher Se identifica bastante Às vezes a gente pega muito pesado Com as mulheres na briga E não sei o quê A gente fala coisa Que a gente não deveria falar E depois se arrepende A música fala muito disso Letra do Vitinho Do Bruno Gabriel Que entrou em várias Do Ferrugem Do Péricles E do Valtinho Jota Aliás, sinto sua falta Que a gente fez a brincadeira aqui É do Bruno Gabriel Composição do Bruno Gabriel Cara, ele é outro moleque também Muito, muito, muito bom de caneta A gente tem que sempre valorizar Os compositores E dizem que a partir do Acho que do próximo mês As plataformas digitais vão vir agora Com informações dos compositores também Que legal Que legal Isso é muito bom Às vezes, por exemplo Tem muita música que às vezes toca Aquele papo que a gente teve na rádio hoje O cara não sabe que é dele Exatamente Por exemplo, música que tocou muito aqui Ícone da Felicidade Com o grupo Samba Go E depois com o grupo VPC É minha e do Wagner Guilherme Muita gente não sabia Entendeu? Escarpão em calça jeans Que tocou pra caramba aqui A música é do Beg, sozinho Muita gente não sabia A gente não sabe Entendeu? Então O Beg tá em casa dormindo Tá dormindo Mas daqui a pouco ele deve chegar aí Rapaziada Vocês voltam hoje Hoje de madrugada pra Minas É bem, amanhã seis horas da manhã Seis horas da manhã Mas quero te fazer um convite aqui já Tá? No ar pra não ter desculpa Em maio, final de maio Última semana de maio A gravação do nosso DVD em BH Eu quero você lá junto com a gente Tem que ir, pô Tem que ir Tem que ir Do nosso projeto Vamos cantar, inclusive Aquele lá que a gente falou Isso, o melhor do pagode Dos anos 90, dos anos 2000 A gente vai juntar tudo É o único show Como a gente já faz A gente toca muito pagode retorno no show Então Dia 20 de maio E domingo A gravação do nosso DVD em BH Eu quero você lá junto com a gente Tá convidadíssimo Vamos fazer Muito bacana o projeto O pessoal que tá curtindo a gente aí Através da live Da Rádio do Metrô A rapaziada do Grupo Acato Iniciou um projeto lá Aos domingos E eles têm um quadro verde Onde o pessoal vai lá E coloca o nome O pessoal chegou na balada Coloca o nome da música Que quer Tem que ser um pagode 90 É isso, né? É, cara Na verdade Eles podem pedir a música Que eles quiserem As músicas a gente sabe E a gente atende Por exemplo A gente tá tocando a roda de samba No meio da galera Um pouco mais elevado O palco E colocamos o quadro A galera vai e escreve a música Que bacana Que bacana Cheio da hora Ó, agora vamos atender aí Dalton Vamos atender a música 1 do quadro Caramba A gente toca e vai Aí vai fazendo isso Porque vamos cantar isso Não é verdade O que a gente falou Na entrevista hoje Não só Aquela coisa de Vamos tirar a música nova Ferrugem lançou a música nova Não, cara É o que o povo quer ouvir Porque nem todo mundo Que tá ali no pagode Tá antenado em novidade Exatamente Às vezes você toca Música antiga Que muita gente remete A muita sensação boa Que muita gente já viveu na vida Até mesmo quem não gosta de pagode Tá ali pra tomar uma cerveja Pra ver a mulher Não importa Você toca um SPC Toca uma coisa antiga O cara Pô, cara Eu lembro dessa música Eu era criança Não sei o que Meu pai tinha disso Mesmo que o cara não goste hoje Ele remete isso Entendeu? Há coisas Passadas de muito tempo atrás E isso é muito bom E a galera é muito público É muito bom Maurício Maurício Tem recados aí? Tá bombando Maicon Porto Ligadinho Olha aqui a mensagem Aqui ó Rodrigo Luchardo Essa história aí Na verdade Não tem como a gente Apagar da vida da gente Esse maluco aí Era do VPC Foi uma época muito boa Que a gente viveu Principalmente aqui no Sul Com o grupo VPC Nós viemos aqui Várias músicas Acho que nós trabalhamos aqui São seis músicas Um espaço de dois anos Seis músicas Foi um negócio louco Maurício Vamos ler os recados Eu queria pedir Sai esse carpan aí Depois pra gente finalizar Sai, claro Vamos de recado Caiu Jonathan Silva Boa noite Gosto muito desse som Mando alô pro pessoal Do estado do Rio de Janeiro Ele é de Santa Tereza Rio de Janeiro Alô Rio de Janeiro Estamos juntos Hortência Boa noite meninos Beijos Marcos Vinícius Um pagodinho Tudo de bom Abraço ao Maurício Vibra Meu bruxo Abraço ao Júnior Belo E a toda rapaziada Que faz esse pagode do bom Grande abraço aí O grupo Sem Limites Meu primo Tiago E toda banda Abraço Nova Metrô Coisa linda É isso aí Vamos fazer então Sucesso Tocou muito aqui na Rádio Eldorado Tocou muito na Rádio Cidade A extinta Rádio Cidade Esse som do grupo VPC O qual o Tiaguinho Hoje faz parte do grupo Acato Junto com o Beg Que não pôde chegar aí Mas os dois eram vocalista Do grupo VPC Que estourou essa música aqui Em Porto Alegre Chega vai tocar na Rádio Cidade E a mulher ela tá solteira Vai pro pagode sexta-feira Com sua sensualidade Fica bem à vontade Mostra pro homem Quem é que manda A mulher ela tá solteira Vai pro pagode sexta-feira Alô, Beg, essa do Beg Eu sou de bancada Babaca De ficar em casa Agora só quer viver Já foi o tempo Que o cara ia pro samba Dar uma de garanhão Achava namorada em casa Saia pra contar Rapaziada E na fiel que tava em casa Só metia o Miguel Agora é tempo Da mulher e pro pagode Pra curtir bem à vontade Deixar o garanhão em casa Se pensa que eu tô de brincadeira Vem cair na pagodeira Pra tu ver como é que é A mulher ela de hoje em dia é foda Só usa escapão e calça de zanoda Só anda linda, perfumada Sempre vem acompanhada Um monte de amiga pra zoar Vai pro pagode pra beijar na boca Termina a relação e já partir pra outra Sou de conversa, piada Reza uma parada Vem com o grupo pra cá Tu vai cantar A mulher ela tá solteira Vai pro pagode sexta-feira Com sua sensualidade Fica bem à vontade Mostra pro homem Quem é que manda A mulher ela tá solteira A bruta vai de sexta-feira Cansou de bancar a babaca De ficar em casa Agora só quer viver no samba Todo mundo sabe no samba Rádio Nova Metrô Alô, Porto Alegre No samba Um, dois, três É isso aí, vamos bater palmas aqui E agradecer mais uma vez Obrigado, gente Obrigado, Brilho no Olhar Obrigado, Nova Metrô Sem limite Estudar rapaziada Nosso muito obrigado Tá hoje o outro sempre Tô junto Bom, mais uma vez Obrigado Vai ficar aí, né? Vai ficar aí, né? Vai ficar aí? Boa Tiaguinho, cadê o Tiaguinho? Tiaguinho, ô Tiaguinho Tá comendo Cadê o Tiaguinho? Vamos ao Tiaguinho Pra gente finalizar Passar as redes sociais aí Do grupo Sem Limites Passar as redes sociais Do grupo Brilho no Olhar E passa as redes sociais aí do Akato também, pô No grupo Akato é Arroba Akato A-K-A-T-U Akato Oficial No Instagram E grupo Akato No Facebook O nosso CD está em todas as plataformas digitais, tá? Pode seguir a gente também nas plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes, Google Play Em todas Só colocar lá Esse nosso CD Tem a música Meu Momento ao vivo E agora lançamos ontem Complicado Grupo Akato Participação Do Vitinho Certo, Júlio? Obrigado É isso aí Tamo junto Tamo junto Maurício, tem várias mensagens aí Tiaguinho, seu limite Tamo junto, irmão Tem várias mensagens aí A galera pedindo aí Canta Santinho Ou Sem Vergonha Rapaziada do Brilho no Olhar Aí, ó Que isso, hein? Vai complicar os meninos aqui atrás E nossa história Chegaram a tirar a nossa história ou não? Pô Te mandei aí, Eli Não lembro Não? Pô Eu acho que não tirou Tu faz, cara Tu faz A de igreja A de igreja É, essa aí mesmo Você pegou no pulo, né? Vamos tentar fazer Vamos nessa aí Música que tá no CD Do grupo Brilho no Olhar Se chama Nossa História A faixa 4 Vamos nessa O teu olhar em minha direção O teu olhar em minha direção Inspirei bem fundo e peguei sua mão Com poucas palavras Com poucas palavras eu te disse sim Me diz o que achar Me diz o que acha Estou tão afim Você aceitou Fiquei com o meu coração E nunca mais E nunca mais voltou Fiquei com o meu coração O cara que te O cara que te trouxe a paz Eu vou te aceitar De uma vez Essa eu passei pra ele Essa eu não passei pra ele Demorou Demorou a ganhar Tem que gravar Tem que pegar um Tipo o Rodriguinho Vocês acompanharam, não? Como é que foi o show do Rodriguinho lá? Rodriguinho nós Como falaram pra gente no dia, né? O Rodriguinho vai abrir o show pra vocês Ele tocou primeiro que a gente É mesmo? Tocou primeiro que nós no Pronto Zé Nós tocamos depois Mas a gente pôde curtir um pouco ele E conversar depois um pouco com ele Ele tava meio com pressa Porque ele tinha que estar Cumprindo a cervejaria da Tupi Isso, é E a gente conseguiu falar com ele Mas show de bola E o tio Paulo Tem que marcar de gravar um show novo Do Sem Limites Tem que marcar um Gravar um show novo do Sem Limites Gravar um novo repertório Gravar, gravar um show Gravar o show Nós Na verdade Ele tocou nesse assunto com o Galioto Galioto, gravar Galioto Pô, a clube lá Foi vocês que tinham a música No meu AP, no repertório, né? Que eu gravei aquele show Antes do... Foi, não foi? Foi, foi, isso aí Faz tempo então, pô Que eu gravei esse show Faz tempo Faz tempo, pô E gravar, pô Tem que marcar pra gente gravar, pô Ah, Ricardo? Alô, Ricardo Ricardo de Guaíba Tamo junto, hein Sem Limites Valeu, Ricardo É nóis Maurício, pra gente finalizar Vamos fazer as últimas mensagens, hein? Maurício Últimas considerações Fernando Júnior Curtiu muito a música, hein? Fernando Júnior Colocou aqui show de bola Essa música O Maicon Porto Maurício Manda o Brilho no Olhar Cantar a swing Simpatia Por quê? Claudinho Botelho Bora de Brilho no Olhar Quem mais aqui? Zuleide Brilho no Olhar Toca fã de carteirinha Tá bombando Tá bombando a live É isso aí Temos uma mensagem Sem Limites Sem Limites com TS No final Também Consequentemente Acha o Facebook Acha a nossa página Do Facebook também Que é Grupo Sem Limites E o contato pra show Tá lá na página Lá no Instagram O contato tá lá Tá tudo na rede social Tá tudo na nossa página Isso aí Brilho no Olhar Coisa linda A nossa fanpage Instagram É Brilho no Olhar Oficial Nosso canal no Youtube Brilho no Olhar Oficial É tudo Brilho no Olhar Oficial Vai chegar Vai achar Certinho É isso aí Então é isso aí Entrevistamos aqui Essa rapaziada Sucesso sempre Na caminhada Tiaguinho Sucesso sempre Rapaziada do Brilho no Olhar Semana que vem Vamos estar aqui Com o grupo Fundamental Rapaziada lá Faz umas rodas de samba Lá no Rio de Janeiro E grupo Temperô Temperô e Fundamental Vai estar o mesmo clima Que hoje Com certeza Vamos estar aqui Fazendo um grande evento Semana que vem Quinta-feira Rádio do Metrô Vai estar na Esquina Democrática Com Piração Grupo Na Função Grupo Favela Social Samba de Dom E muito mais Beleza? Quinta-feira A partir das 18 horas Lá na Esquina Democrática Centro de Porto Alegre E vem aí novidades aí Vamos falar já Da domingueira Ô Maurício? Ah Tem que falar Papito Dia 15 Inicia a domingueira Da Nova Metrô Na quadra da Imperadores Do Samba Dia 15 De abril Semana passada A gente teve o prazer De conhecer ele Curtir também O show dele Fazia tempo Que eu não curti O show dele Pra mim Essa é uma das músicas Mais lindas Que ele já fez Ele também é Compostor Produtor Cara que merece Todo respeito Rodriguinho Tamo junto Brilho no olhar Brilho no olhar Sem limites Acato Tamo junto Rádio Nova Metrô Essa música aqui é muito especial Tá? Vamos assim Eu nunca Todo mundo vai saber Eu e você Não vai ter fim Mas nada vai nos separar Nosso amor é tão forte Que traz sorte Pra nos proteger Se toca uma intenção Tudo será em vão Nosso amor é tão puro E tão seguro Que radia a luz Do nosso olhar Eu nunca vivi uma história Eu nunca vivi uma história Assim Pra ficar guardada na memória Eu nunca vivi Um amor Assim Eu nunca vivi uma história Eu nunca vivi uma história Assim Pra ficar guardada na memória Alô, baby Amor Eu nunca vivi uma história Assim Tão bem vivida com ninguém Desde quando nasci As palavras são tão doces Os momentos são perfeitos Tudo é lindo Quando está aqui E cada beijo E cada beijo Se eu me faz sonhar Sair de mim Todo mundo vai saber Que eu e você Não vai ter fim Podem até tentar Mas nada vai nos separar Nosso amor é tão forte Que traz sorte Pra nos proteger De volta Vai Tão bem-se Tão bem-se Tudo será em vão Nosso amor é tão puro Tão seguro Tão bem-se Tão bem-se Tão bem-se Tão bem-se Valeu, Rádio Nova Metrô Valeu, Metrô É isso aí Vamos finalizando aqui Semana que vem Estamos de volta Com o grupo Fundamental E o grupo Temperô Em seguidinha Pessoal que está em casa Vem pra cá Que vai começar a roda de samba Com o grupo Arte Nínipe Vamos de som, DJ Agora são 22 horas Um minuto Ô, DJ